É possível ganhar dinheiro na internet utilizando o Close Friends lá do Instagram? E nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta! Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho se é possível ganhar dinheiro com o Close Friends do Instagram. O Close Friends foi criado em 2018 pelo Instagram. Foi uma ferramenta que adicionaram ao Instagram para você falar com seus amigos mais íntimos. Aqueles amigos mais especiais que você tem lá no Instagram. Então o Instagram disponibilizou essa ferramenta para você mostrar o seu conteúdo só para quem você selecionar. Mas eu vejo muito influenciadores digitais que estão utilizando dessa ferramenta para ganhar dinheiro na internet. É possível? Claro que sim pessoal! O influenciadores como Rayan Santos, Sarah Krauss estão ganhando muita grana fazendo stories para o Instagram. E mostrando só para quem paga para eles fazerem isso aí. Rayan utiliza o Close Friends para passar conteúdo de extremo valor para a sua audiência, mas cobrando um valor. Ele deve estar cobrando cerca de dois mil a três mil reais para você fazer parte de um ano dentro do Close Friends dele. Já por outro lado, Sarah Krauss utiliza o Close Friends para fazer conteúdo dos adultos para a sua audiência. Esses influenciadores atraem sua audiência com conteúdo gratuito e consequentemente passa para eles um conteúdo pago através do Close Friends. Mas Bruno, eu posso fazer um Close Friends para mim? Sim, essa opção está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta no Instagram. Basta você ter lá amigos e selecionar seus amigos. Mas ganhar dinheiro já é outra coisa, outra forma. Porém também é possível. Você precisa produzir conteúdos para aquela determinada audiência que te segue de acordo com o que você entrega para a sua audiência. A estratégia que os influenciadores utilizam para ganhar dinheiro com o Instagram e o Close Friends funciona assim. Você vai lá, distribui muito conteúdo gratuito, muito conteúdo gratuito. Aí chega uma parte e fala assim, a partir de agora quem quiser fazer parte do Close Friends vai ter que pagar. Aí recebe os pagamentos das pessoas que estão interessadas, adiciona essas pessoas dentro do Close Friends e passe o seu conteúdo pago para essas pessoas que acreditaram no seu trabalho e assim ganhando dinheiro através do Close Friends do Instagram. Acredito eu, Bruno, que você tenha que gostar de fazer isso, gostar de estar produzindo conteúdos para a sua audiência para estar distribuindo para elas diariamente. Porque a partir do momento que a pessoa pagar por esse conteúdo, você vai ter que produzir, querendo ou não. Então, se você pensar em monetizar o seu Close Friends, já tenha esse pensamento em mente, que você vai ter que produzir conteúdos de extremo valor para a sua audiência, para aquelas pessoas que acreditaram no seu trabalho. Cada centavo que é investido em você é porque uma pessoa acreditou no seu trabalho, acreditou no que você está prometendo para ela dentro de uma plataforma. Então, um conselho que eu dou para vocês que querem utilizar o Close Friends como ferramenta de trabalho, agregue na vida das pessoas, seja com entretenimento, seja com conteúdo. Então, utilize dessa ferramenta para agregar valor na vida das pessoas. Agora você já sabe, né, como você pode fazer para ganhar dinheiro com o Close Friends. E escreve para mim aí qual é a sua dúvida sobre como ganhar dinheiro através do Close Friends. Quem sabe eu posso te ajudar dando dicas sobre o Close Friends. Ah, e outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para trazer mais conteúdos para vocês aqui dentro do YouTube. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! E aí E aí E aí